Vamos falar então sobre os exercícios de adutores de coxa, então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, a gente tem com peso livre, a gente tem no cabo, a gente tem com tornozeleira, a gente tem com máquina, então vamos destrinchar um pouco porque às vezes o que a gente menos dá valor é o que mais é eficiente, aqui no adutores de coxa eu já vi vários e vários alunos da consultoria vindo me perguntar, poxa Leandro, mas e eu fazer esse que é um multiarticular, complexo, peso livre, eu vou desenvolver muito mais? Não vai, não vai desenvolver, não vai desenvolver. O melhor exercício que a gente tem para o adutor de coxa é a cadeira adutora, é máquina, não tem jeito, é extremamente seguro, você vai levantar uma carga excelente e você vai trabalhar muito os adutores de coxa, eu vou explicar por que depois, mas esse daqui é o melhor exercício para você construir os adutores de coxa, não tem nada superior a isso. E aqui a gente consegue fazer várias técnicas avançadas de treinamento, isso foi uma coisa até que eu falei lá no meu curso de como montar um treino e uma periodização do zero, que o pessoal esquece de colocar a técnica avançada em membro inferior, coloca em peito, em dorsal, em tudo, mas membro inferior não, e é crucial. Então, uma cadeira adutora com FST7 para fazer um trabalho de flexibilidade é fantástico. Uma dica que eu deixo aqui, cadeira adutora. Quando você for fazer, abre bem essa cadeira, então você puxa aqui o negócio e abre bem ela e coloca num ângulo que você não consegue fazer, e você não vai abrir com você lá dentro, não. Você vai entrar na máquina depois, então você abre acima do que você consegue, não muito acima, o mínimo acima. E aí quando você entrar na máquina, você entra aqui, você vai se embolar todo com a máquina, e quando você entrar você já vai fechar um pouco, e aí você executa, por quê? Porque você tem toda amplitude de movimento. Se você estiver fazendo a cadeira adutora e por um acaso você abrir e a plaquinha encostar lá embaixo, que você deu no limite, você já deixou de explorar uma parte do movimento, e aqui o trabalho de flexibilidade vai fazer você abrir as pernas cada vez mais. Porque tem gente que é um pouco mais contido, e tem gente que já abre as pernas muito mais do que outras pessoas. Tenho certeza que você conhece alguém assim que consegue abrir mais as pernas, que tem mais flexibilidade, certo? Aí aqui a gente vai falar do agachamento, e o agachamento é realmente um exercício humano, só que a gente consegue fazer um bom treino sem agachamento livre, tá? Eu já fiz vídeo sobre isso, então lembra de procurar Leandro Twin mais tema quando você tiver qualquer dúvida. Porém, porém, quando a gente vai falar dos adutores de coxa, se você girar os pés um pouco para fora, você consegue recrutar mais. O grande lance é que é um movimento muito mais, não 100%, tá? Mas ele é mais puxado, se tivesse como fazer isso, lógico, né? É só a título didático que eu estou falando dessa maneira, ele é muito mais puxado para a isometria do que para a isotonia, ou seja, ele está mais perto de você ter um movimento curto e tenso, do que você ter um movimento muito alongado, com muita amplitude, e é por isso que você vai sentir o adutor de coxa, você vai acordar no outro dia dolorido, mas é porque ele ficou tensionado e não necessariamente com grande fase concêntrica e excêntrica. Então, se você precisa muito de adutor de coxa, tudo bem você fazer com os pés girados para fora, está tudo certo, não tem problema nenhum, mas você não pode basear o seu treino, a sua evolução de adutor de coxa só nesse exercício, tá? E aí aqui eu vou trazer também, que segue a mesma lógica, o leg press, tá? E para que ele seja eficiente, é importante que você gire os pés para fora, você faça uma separação dos seus pés, e quando você for agachar, você projeta o teu joelho para longe, certo? Então, eu não vou agachar com o joelho para cá, vou agachar com o joelho para lá, e aí sim eu vou recrutar muito mais do meu adutor nesse exercício, que não é específico para adutor. Aqui temos um outro que é bem legal, só que o que acontece aqui? Normalmente vai faltar carga, então o homem vai ter um pouco de dificuldade de fazer esse exercício, e quando ele chegar aqui, você vê que ele não fecha a perna, por quê? Porque quando ele alinha com o quadril aqui, esse alinhamento com o quadril que ele não está chegando e está certinho, você perde a ação do movimento, por conta da ação da gravidade, a perna está aqui vindo força, 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 daqui a pouco ela vai e cai, e isso não é legal. Então, na cadeira adutora você tem tensão em todo o arco de movimento, e aí a gente consegue recrutar mais fibras. Então, é um exercício que eu vou dizer assim, vai, auxiliar, eu passei para alguns alunos durante a pandemia para fazer em casa, porque não tinha como treinar adutor em casa, tudo bem, mas no geral não é tão eficiente, não é tão prático. Aqui a gente já tem um recrutamento maior, só que é um pouco difícil você estabilizar o teu tronco, então não é um exercício tão simples de fazer, mas ele pega bastante, todo o arco do movimento tem ação, mas não é tão usual. Quando é que eu uso um exercício desse com um aluno, por exemplo? Quando eu já gastei a minha ficha com outros, e eu preciso de mais volume de treino, e aí eu vou dando uma variada no exercício, até para o treino não ficar muito chato, e aí eu acabo colocando, mas é um exercício que a gente pensa para depois, sabe? Não é para a primeira instância não, certo? Então, vou fazer o seguinte, se você tiver qualquer dúvida, vai lá no Instagram e me manda, tá? Caixinha de pergunta está aberta, e eu vou deixar agora um treinamento com foco em adutor de coxa, para que você dê uma conferida aqui, dá uma olhada nesse vídeo, na prática, como a gente arrebenta o adutor de coxa.